...e aí, turminha! Opa! É daqui a pouco que começa o sofá mais animado desse Brasil! Jeito de cowboy, com corpo de mulher, do tipo que não olha pra ninguém. Alô, galera de cowboy, alô, galera de piano. Vocês vão saber, Marla. Sabe por que você tá de cowboy hoje? Ah, nós vamos falar hoje sobre um... Ó, vai vir um pião, que você falou. Vai vir um pião e uma piô. Eles vão fazer um ciputiz aqui no estúdio. É verdade. Vocês vão acompanhar toda a realidade da vida de um pião e de uma pioa. É verdade. E nós vamos trazer versos de rodeio. Versos de rodeio, amor! Daqui a pouco nós vamos falar da fazenda. Vamos falar também da Jojo Toddyn, minha filha, que disse que pegou um homem casado, que ela não sabia que era casado. Deu treta, deu treta. Deu treta. Então acompanha essa história. Mas eu tô do lado da Jojo, sempre, né? Eu sempre. A fazenda nós vamos revelar hoje os participantes? Os participantes. Inclusive tem participante novo que nós vamos revelar hoje. Vamos falar do rompimento de amizade. Eu quero saber de você também. Do... Gente, sei o nome dele? Eduardo Costa. Eduardo Costa com Leonardo. Gente, por que terminaram ela tão bem? Eu achei até que os dois tinham um caso, não? Não, não. Sei lá, já vai saber. O mundo é moderno, né? Daqui a pouco, no sofá, dizem que o sofázão é o sofá mais vigiado do Espírito Santo. Todo mundo vigia esse sofá pra saber se nós falamos besteira, pra ver se vão processar nós, se dá fofoca. Nós não vamos não, gente. E hoje nós vamos revelar uma capixaba que tá namorando oito homens ao mesmo tempo. Oito, gente. E três são famosos. São oito homens. Ela atende um na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta, sábado e no domingo. No domingo ela atende dois, porque a semana só tem sete dias. Ai, meu Deus. Vamos falar da vida onde? Porque ela bota gelo na carambola. Ai, Michel. Cruz. Vamos falar da vida de quê? De cirurgia lá. Lá onde você falou. Ai, meu Deus. A gente quer saber de você, nosso telespectador. Onde você já fez uma cirurgia ou tem vontade de fazer? O que você tem vontade de mudar? Tem famosos fazendo cirurgia no lugar, lá na carambola. Famosos que estão mudando a carambola, gente. Eu nem sabia disso. Cirurgia íntima, tá em alta no Brasil. Tá em alta no Brasil. Gente, olha só. Muito babado, muita fofoca. Muita gente tá pedindo esse baldinho, Marla. É verdade. Vamos ter que falar com o Gisele, lá da Praia do Canto, nossa diretorona, pra gente sortear uns baldos desse aqui. Olha, vai ser babado, tá? Inclusive... Tiago comete, que cuida dos negocinhos. É verdade. Daqui a pouquinho, vamos mostrar os cavalos também que o Tiago comprou. Ai, tá bom. Tchau, Marlos. Daqui a pouco, Marlos. Beijo. Sabe o que eu vou te falar? Beijo, crianças. Daqui a pouquinho, teremos em definitivo... Marla, Marla. A pipoca é no chão, mulher. Daqui a pouquinho, em definitivo, eu mergulho nessa emoção com o nosso sofazão, tá bom? Deixa eu voltar pro noticiário. Um galpão lotado de cigarros contrabandeados do Paraguai foi descoberto pela PRF. Você tá vendo? Você tá vendo? Eu... Eu... Eu...